Como vimos no primeiro bloco, a cidade de Belém, no Pará, recebeu representantes de movimentos sociais, centros de pesquisa e agências governamentais do Brasil e dos países amazônicos para debater propostas para o futuro sustentável da região. Ao todo, foram três dias de programação dos diálogos amazônicos. E o resultado desses debates vai ser apresentado na forma de propostas aos líderes de países da região durante a reunião da Cúpula da Amazônia, que começa amanhã. A recepção no Aeroporto Internacional de Belém, Comboi Bumbá, marrozinho, já anunciava que algo especial estava por vir. No hangar do centro de convenções, o clima não foi diferente. O Fórum Diálogos Amazônicos contou com mais de 27 mil participantes. O espaço, com aproximadamente 20 mil metros quadrados, foi palco para um público diverso, que se revezava em plenárias e mais de 400 fóruns de discussão. Muitos vieram de longe, como o Luciano, que enfrentou uma viagem de quatro dias de ônibus de Rondônia até Belém do Pará. Para buscar conhecimento e tudo mais assim. A Laiana, de apenas 7 anos, mora em Belém mesmo e pediu para a tia para participar. Eu que quis vir. Por quê? Porque eu gosto. Durante o evento, participantes de diversos cantos do mundo tiveram a oportunidade de conhecer alguns aspectos da cultura dos povos originários, como, por exemplo, as pinturas corporais. A Coconã e outros indígenas aqui, Caia Pós, estão desde o primeiro dia do evento fazendo essas pinturas nos convidados. E, claro, as pinturas indígenas sempre têm um significado. Vou pedir ajuda aqui do esposo dela, que fala português. Qual é o significado da pintura para os indígenas? A pintura significa fortalecimento do espírito do povo Mebengoclé. Também não podiam faltar os produtos típicos do norte, como a farinha. A agricultora familiar conta que também aproveitou a oportunidade para participar dos debates. A gente está de ouvido atento para os debates, para as discussões, né? E aí, eu acho muito importante isso, né? Está discutindo o nosso futuro, né? A coreana, a Hyun-Hoo, também trabalhou todos os dias registrando tudo do evento e ficou impressionada. Muito interessante, conhecendo todas as pessoas, pessoas de povos indígenas, povos de oito países, todos aqui falando espanhol, português e suas línguas. Muito interessante. E as mulheres foram mesmo as protagonistas nos diálogos amazônicos. O meu desejo, não só minha, mas de todas as mulheres, que nosso direito esteja respeitado, né? Em qualquer parte, em qualquer situação. E todos os debates foram acompanhados de perto por ministros e representantes dos governos federal e estadual. Durante três dias, a esplanada mudou, literalmente, para Belém. Esse debate, em termos mais amplos, está posto. Nós temos que discutir qual é o modelo de desenvolvimento que queremos para a nossa região. Qual é o tipo de financiamento, a qualidade desse financiamento que queremos para a nossa região. Qual é a infraestrutura que queremos para a nossa região. E tudo o que foi discutido aqui nos diálogos amazônicos virou um documento que será entregue aos presidentes que vão participar da Cúpula da Amazônia nos próximos dias. O evento é um preparativo para a COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que vai ser realizada em Belém em 2025. É a Amazônia falando por si e para o mundo. E a mensagem ultrapassou as paredes das plenárias e se espalhou pela cidade. Em locais turísticos, como o Mercado Ver o Peso, muita gente se animou e faz planos para o futuro. A gente está com expectativas maravilhosas, né? Gente do mundo inteiro, inclusive, né? E a gente está aqui para ser vírus.